Alguns anos atrás, eu sempre tive o costume de ler bastante, né? E mesmo antes de ter esse entendimento a respeito da mecânica quântica, que foi a partir de 2009, eu lembro que eu lia alguns livros a respeito de economia, enfim. Porque no meu íntimo sempre teve aquela questão de sempre melhorar, de ter mais conhecimento para ter mais atitudes, ter atitudes mais assertivas. E eu lembro que é muito comum você já ter escutado essa frase. Ó, é preciso poupar para que você chegue no seu primeiro milhão. É preciso economizar. Olha, contabilize todos os teus gastos. Ah, se você gastar um cafezinho, você anota para você poder saber o valor. Ah, se você gastar num lanche e tal, você vai anotando. Se você poupar, você sempre vai ter o dinheiro para poder fazer aquilo que você quer. Então, isso é muito comum. E há um tempo atrás, deve ter uns dois anos isso, eu estava lendo um livro de um especialista em economia, né? Economia particular. Ele falou o seguinte, é uma coisa tão simples, cara, mas para isso me despertou, sabe? Deu aquele estalo na cabeça. O cara falou assim, cara, você não precisa ficar anotando quanto você gastou disso. Estou falando de economia particular, não de uma empresa que você precisa ter o controle, tá? Estou falando de coisa particular. Você não precisa ter esse controle de ficar anotando quanto você é um cafezinho, nem para economizar. Você está focando, tá? E nem livro a respeito do que a gente conversa aqui. Você está focando apenas na escassez. Sendo que o que é a poupar e diminuir os seus custos. Só que o que você precisa focar não é diminuir os seus custos, não é a poupar. Porque se você, por exemplo, se você gosta de tomar o teu cafezinho de manhã e você corta, você vai estar pagando um preço por isso. Você vai estar trocando o seu bem, que é um prazer, porque todos nós vamos morrer, você é finito. Você não sabe se você vai ter o dia seguinte de vida. É ou não é verdade? Se você fosse uma pessoa imortal nesse plano aqui, poderia até entender o motivo pelo qual as pessoas fazem isso. Mas se você entende que sua vida é como uma chama de uma vela, assim que você sopra, ela passa, então esse raciocínio não está muito bem. Não está muito certo. Então ele falou, você não precisa focar nisso. Você tem que focar em aumentar a sua receita. Eu li aquilo, é verdade. Por que que ao invés de você focar em economizar, por exemplo, no cafezinho, claro, eu estou usando uma metáfora aqui para todo mundo entender, né? Por que que você, ao invés de focar em economizar o cafezinho, para poder guardar a receita, você não foca no aumento da receita? Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.500 por mês. Então, o pensamento comum, corrente, é esse aí. Tipo, se você gasta, se você tem o costume todo dia de lanchar, em X quantidade de tempo, no final do mês você vai estar economizando tanto. E com esse dinheiro você pode guardar e logo depois você comprar, de repente, um curso que você quer fazer, por exemplo, de R$5.000. Bom, não é mais fácil, ao invés de você ter essa trabalheira toda, em você se concentrar e utilizar todas as suas forças em saber como você vai passar de R$1.500 e começar a ganhar R$10.000 para que você tenha dinheiro suficiente para poder pagar esse curso e fazer as outras coisas? É ou não é verdade? Aí, olha só, raciocina junto comigo. Vai vir em outras coisas, Thiago. Mas não é tão fácil ganhar R$5.000, R$10.000. Olha, quem falou? Perceba, vai vendo bem até onde vai a nossa crença. Às vezes você pode ter visto alguns vídeos como esse aqui e tal, e pode até acreditar, mas ainda tem crença desse tipo. Pessoal, tudo é energia, é energia ilimitada. Ou existe alguma alimentação do vácuo quântico, ou existe alguma alimentação do Criador, da energia divina, do Criador, de Deus, do todo. Existe alguma... Você admitir isso é você admitir que você é incapaz de cocriar a sua realidade. Você está focando na escassez. Como tudo que você pensa, tudo aquilo que você sente como verdade é aquilo que você cria. E como tudo o universo aqui, nesse plano, está convergindo para a escassez, para a falta, logo o que você vai ter é falta. Porque o universo não quer saber, ele não faz julgamento de energia. Tudo aquilo que você manda, você volta. Então, se você focar em aumentar os seus rendimentos, em dedicar o seu tempo para isso, você vai conseguir. Agora, uma coisa que é preciso que você entenda, as ideias que vêm na sua cabeça, elas, na verdade, não são suas. Elas vêm da conexão. Imagine o seguinte, com a mente divina. Imagine que tem um oceano de energia aqui, de infinitas possibilidades. Então, todas as possibilidades. Por exemplo, eu quero ser um artista, um escritor, um grande músico, um físico, um mecânico, um engenheiro. O que você pensar? Tem aqui, todas as possibilidades. E todo o processo criacional está aqui. O artista, ele lida melhor com isso, sabia? Porque quando ele vai compor e tal, ele se conecta. E as ideias vão vindo na cabeça dele, para ele poder colocar aquilo para esse plano aqui. Então, o que você precisa fazer? Se tem infinitas possibilidades aqui, se você dedicar 20 minutos do seu dia, eu vou me conectar com a mente divina, vai vendo o caminho das pedras, que é muito parecido com o que eu faço. Aliás, eu tenho... Não agora, ainda não sei exatamente o momento. Quando eu sentir no meu espírito que é o momento, eu quero ensinar para vocês a oração mais poderosa que eu conheço do universo. É extrema, você não sabe o poder da oração. Mas, enfim, isso no momento... Me dizem aí se vocês querem. Mas isso vai ter que ser no momento certo. Eu vou ter que ser tocado para isso. Porque é uma coisa muito poderosa. E está muito... É preciso que as pessoas tenham um certo tipo de preparo. Porque esse tipo de ferramenta não é brincadeira. É muito poder. As pessoas não têm noção do poder que tem dentro de si e o poder da força espiritual. O poder de Deus se manifestando na sua vida. Mas, enfim, voltando para o assunto aqui. Imagine que... Faz o seguinte. 20 minutos do seu dia, você se apara assim. Eu me conecto com a mente divina. Eu peço aos seres de luz, meus protetores, aos anjos, Jesus Cristo, Deus. Direciona para onde você se sentir melhor. Ah, Thiago, eu vou direcionar a Jesus. Então é a Jesus. Tá? Porque tudo é energia. Então, nesse fim, não tem diferença. Os nomes não têm importância. Importância é a energia em si. Eu estava falando com um todo. Tudo está... Tudo é em Deus e está em Deus. Inclusive você. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Então, assim, você vai direcionar. Eu me conecto com a mente divina. Eu peço ajuda. Humildemente eu peço ajuda para que me dê as ideias, para que eu seja um instrumento na mão de Deus. E com a minha prosperidade, eu venha ajudar o meu próximo, colaborar. E eu venha ter mais felicidade na minha vida. Que eu venha ter mais energia positiva. E com essa energia, eu consigo irradiar em outras pessoas e ajudar várias outras pessoas. Porque a prosperidade, ela tem que ser compartilhada. Você tem que, através do que você aprendeu, você passar para outra pessoa também. Então, você vai pedir isso. E aí você vai parar para pensar. O que eu posso fazer para aumentar a minha renda? E aí as ideias vão começar a vir. Eu até pensei agora em falar algumas ideias aqui, mas eu não vou falar, porque isso vai atrapalhar. Deixa que o todo vai te dar a ideia. E a ideia, não coloque crenças limitantes para poder impedir. Porque se Deus te deu a ideia, porque esse é o caminho que você deve seguir. Todos nós somos dotados de talento e temos uma certa missão a fazer aqui. Então, não rejeite essa ideia. Essa é a minha dica aqui para todos vocês. Gratidão. Gratidão.